Oi meus amores, tudo bem com vocês? Era pra eu ter começado esse vlog cedo Só que eu acordei numa correria atrasada Nem consegui passar uma maquiagem, saí assim mesmo E fui lá fora resolver o negócio do nosso casamento no civil Por quê? A gente tinha marcado... Tá mordendo meu... Vem cá, gente, eu não sei se vocês ouviram um chorinho nos últimos vídeos Mas olha o que tem aqui na minha casa agora Mostra a luz Mostra aqui, luzinha Aqui, ó Tem dois bebês, vem cá, pituxo Agora aqui, tem dois neném fofos Tem dois menininho, ó Vem cá, Lu Lu Olha só, gente, é muita fofura Nossa, o Deus É fofura demais Tá vendo os passarinhos, não conseguem ouvir minha voz E, gente, ó, até o galo, até o galo Viu que fofura? Viu que fofura? Era eles que estavam chorando nos últimos vídeos Porque eles são um chorãozinho Eles são um chorãozinho Um é da minha mãe e o outro é do meu irmão Só que eles estão aqui em casa ainda porque meu irmão não terminou a obra da casa dele Enfim, gente, voltando ao assunto Deixa eu pôr esses bostinhos no chão Eu chamo eles de bostinhos Porque eles cagam muito Vai brincar vocês dois Enfim, voltando aqui ao assunto A gente tinha marcado Pra ir no dia 27 Nossa, esse cabelinho aqui tá triste A gente tinha marcado Gente, mudei de lugar pra ver se eu conseguia falar Porque tá difícil Mas, enfim, voltando E o nosso casamento é ser dia 27 de setembro no Civil Só que como a gente não conseguiu ir ontem Vai ser remarcado Então a gente não sabe se a gente vai conseguir casar dia 27 mesmo Provavelmente já vai ser pra próxima semana Acho que dia 4, se eu não me engano Mas agora, dia 3 de setembro A gente vai lá poder definir essa data E hoje eu vou fazer um monte de coisa de noivinha E quero mostrar pra vocês Hoje eu também vou lá ver meu vestido do pré Do pré-wedding E Eu vi também meu vestido do Civil Eu vou deixar aí um Eu vou deixar aí pra vocês um Um takezinho que eu fiz na loja Então eu não fechei Porque ficou curto Que eu gostei Mas comenta aí Vestido curto no Civil Ou vestido longo no Civil Que era a dica de vocês E Eu vou na reunião com o meu buffet hoje Hoje é a última reunião Pra decidir Algumas coisas De decoração De alimentação Hoje é a última reunião Isso daqui que tá aparecendo É uma parte da anágua do meu vestido E eu também tenho que resolver isso E lá fechar a anágua do vestido Um spoiler E é isso Eu vou mostrar pra vocês Como gostei esse dia É isso aí Mais uma correria Da vida de noiva Eu sei que vocês gostam Um beijo E bora lá Olha aqui Olha aqui Olha só Ai meu Deus Nossa que perfeição Cara Gente Vou mostrar pra vocês O que chegou Graças a Deus Deixa eu tampar meu endereço aqui Graças a Deus Cara Chegou Demorou pra caramba Mas chegou Olha só o que chegou Olha só o que chegou Olha só o que chegou Gente Finalmente Chegou os meus convites Do casamento Olha como é que ficou Mó fofo Ficou muito fofinho Agora vou poder entregar Ficou muito bonitinho Olha só Os convites individuais Foca E é isso aí Essa cara de acabada E com o som da igreja E com a Amora Que vai aparecer ali agora Em três Dois Não apareceu Então Mas eu vou mostrar pra vocês Que vai começar A obra aqui Dá oi mamãe Dá oi pra mamãe Gente Eu tô separando As roupas Tudo aqui Vou pôr tudo em caixas Tirar isso tudo Pra começar a obra Do nosso quarto Nós vamos quebrar Essa parede aqui Onde está a Amora Onde que está a Amora Vamos quebrar Essa parede Nosso quarto vai até Naquela última parede Lá de trás Vai ficar gigantesco Nosso quarto E bora começar Né Bom dia gente Mais um dia da semana Da correria da noiva E hoje o noivo está junto Porque ele está de folga Mas hoje quem vai falar é ele Fala o que nós vamos fazer Pagar conta Muita conta Mas o que aí Iago? Não sei o que a gente vai fazer mais Meu Deus Hoje a gente vai lá Da entrada No civil Iago Ah O dia de casamento Marcar o casamento Isso faz de povo É porque noivo Não liga pra nada Ele só quer participar Se intrometer em outras coisas As coisas chatas Ele não quer se intrometer Mas enfim Hoje a gente vai resolver As coisas do casamento Do civil Vamos pagar a conta Vamos dizer E eu vou tentar Achar uma sandália E o sapato dele E mais o que E minha roupa Do pré Eu vou tentar mostrar pra vocês Pra mim Que eu prometo Pôr as coisas no lugar Só basta com O noivo está escolhendo O sapato dele Não tem meu número Mas vamos ver se a gente acha Pega o pai Acho que vai nem precisar Se eu comprar gravata Eu também tenho Não, mas eu tenho pequenininho Que eu comprei pra página Que eu ia ter três páginas Mas eu botei mais Eu botei um Não sei a frente Ficou certinho Ficou? Ficou Olha aí, bebê Então vai ser assim mesmo Gente, gente Gente, a gente fez tanta coisa Tá chovendo tanto A gente foi lá Daí a entrada E o Iago passou mal Vocês acreditam? Mentira Passou mal Mentira Ficou suando Nossa, tem que ver as piadinhas Que o Iago tava fazendo Tão nervoso que ele tava Mentira, mentira Marcamos Se viu Você é quando? Dia 4 de outubro Você é o nosso Se viu A gente também foi ver Roupa com a minha madrinha Foi ver roupa do bebê Você viu que fofo É aquela correria de noiva Não consigo gravar muita coisa Mas eu espero que vocês Estejam entendendo Vou embora pra chovendo